Os russos mandaram para o espaço mais um satélite. Só que estamos falando de um satélite militar, que ninguém sabe ao certo para que serve. O mistério acendeu luz amarela nas forças da OTAN e dos Estados Unidos. Vamos ver. Em menos de uma semana, a Rússia lançou três missões orbitais, sendo uma delas composta por um pequeno satélite militar denominado Cosmos 2560, para uso ainda desconhecido. O equipamento foi lançado pela Roscosmos do cosmódromo de Plesetsk, a bordo do foguete Angara, no último final de semana. A carga de 150 quilos, transportada pelo veículo, foi posicionada a 300 quilômetros acima da superfície da Terra. O Cosmos 2560 foi o quarto da série de satélites EMKA lançados pela Rússia ao espaço. O Cosmos 2525 foi o primeiro deles, tendo decolado em 2018 e caído na Terra no ano passado. Ainda em 2021, o Cosmos 2551 foi lançado pelos russos e já em abril deste ano foi a vez do Cosmos 2555. Os satélites ficaram muito pouco tempo ativos. A série EMKA é considerada uma nave espacial de reconhecimento óptico, e o novo satélite militar pode ter sido lançado para substituir algum dos antigos que pararam de funcionar. De qualquer forma, os lançamentos espaciais russos têm sido acompanhados de perto, ainda mais havendo como pano de fundo o ingrediente militar e os atuais conflitos na Ucrânia. Estamos entrando na era dos superfoguetes. A SpaceX trabalha na sua Starship. A NASA promete para o mês que vem o primeiro voo da missão Artemis com o SLS. E a agência europeia mostrou hoje o seu superfoguete, o Ariane 6. Vamos conhecer. O lançamento do superfoguete Ariane 6 pode estar bem próximo de acontecer. Ele é considerado a maior prioridade da Agência Espacial Europeia para este ano. Pela primeira vez, o veículo foi montado por completo na plataforma de lançamento em Kourou, na Guiana Francesa. Os trabalhos incluíram a instalação de um composto superior sobre o estágio central e dos quatro propulsores. Esse elemento superior é composto por duas meias carenagens, além de uma maquete de carga com o adaptador estrutural necessário para se juntar ao estágio central. Nas próximas semanas, equipes da agência europeia do Ariane Group e da agência espacial francesa farão as conexões mecânicas, elétricas e fluídas, que se juntam ao complexo veicular. Com o Ariane 6 totalmente integrado na base, será a vez dos chamados testes combinados. Eles vão validar o superfoguete, a plataforma de lançamento e todas as unidades do sistema completo. Serão realizadas operações como de abastecimento e drenagem de tanques, além de avaliação de softwares de voo e de controle. Em seguida, virão os testes de disparos estáticos nos motores do estágio Vulcan 2.1, incluindo disparos abortados e disparos longos com desconexão. O Ariane 6 é sucessor do foguete Ariane 5, que por mais de 25 anos forneceu à Europa acesso confiável ao espaço.